Por falar em Olimpíadas, a ciclista mossoroense Alice Melo não conseguiu a tão sonhada classificação para os Jogos de Paris. Ela conversou conosco e projetou os próximos desafios na carreira. E Alice, falando em pódio, o que é que você tem a falar também sobre os seus planos para o segundo semestre? O que é que tem pela frente? Não deu a Olimpíada Paris esse ano, mas você tem ainda o seu calendário de provas para o segundo semestre pós esse período em Mossoró. O que é que Alice tem já reservado no ciclismo para o segundo semestre? Olha, não estar nos Jogos Olímpicos realmente é um sentimento muito difícil de se enfrentar. Ano passado eu sofri uma lesão na Copa do Mundo no Canadá, eu rompi dois ligamentos do joelho esquerdo e isso me deixou bem de fora das últimas provas que eram importantes para o ranking olímpico. Mas é isso, a vida que segue, a gente sabe que o propósito ainda existe e estar aqui é de fato a minha motivação maior. Porque a gente, quando precisa de um bom sentimento, a gente vai lá e abraça a mãe e o pai. Então eu estou aqui mais por esse momento. Agora o segundo semestre vai ser bem frio, as provas, acredito que temos mais duas provas, então estou com o coração calmo. Mas isso não significa que eu esteja em um momento de parada, não muito pelo contrário. É a hora de fazer uma boa base para o próximo ciclo olímpico. Muito obrigado Alice, então é isso, parabéns, sucesso. Domingo que seja um grandioso evento, o primeiro de muitos do Instituto Alice Mello que já é um sucesso aqui em Mossoró e região. Então é isso, Alice Mello aqui na TCM e Júnior Ribeiro para o jornalismo esportivo aqui da TCM. E é isso, então, domingo tem o primeiro Festival de Ciclismo Escolar da Alice Mello. Claro, a gente deseja boa sorte e bom desempenho à nossa atleta Mossoróense nesse segundo semestre, quando ela retornará para São Paulo.